Fala galerinha, eu sou o Francis Isoton, professor de Química e agora eu faço parte da plataforma do Bio Explica. Pessoal, a melhor equipe do Brasil, todas as disciplinas para você então detonar na prova que você quiser, seja na prova do teu estado, seja na prova do Enem. Conte então com a melhor plataforma do Brasil. Eu sou o Francis e em Química você pode contar comigo para o que der e vier. Um abraço galera!